ai que Deus está te dando também uma cura repreendor da fúria, pai, dá força a tua filha renova ela, traz um som renovado recebe algo aí de Deus, recebe um renovo recebe um som de Deus, ai Deus amado, guarda tua pequena põe a mão no coração dele aí, ai esse filho de enfermidade, Deus está libertando esse homem ele tem que vir mais vezes, saia, saia saia da vida dele, oh meu Deus, guarda tua pequena fecha teus olhos aí, guarda tua pequena querida, Deus está visitando a tua vida meu Deus do céu, segura ela aí tem algo aqui saindo, viu, tem algo aí saindo ah lá, vai, ó, pai, guarda tua pequena agora olha aí, tu vai sentir um peso saindo do teu corpo passa a olho nos pés dela aí, tremendo o que Deus está fazendo na vida dessa mulher vem cá jovem, põe a mão aí obreiro Zori, no coração dele, fecha teus olhos espírito da morte sai da vida desse jovem oh pai, liberta pro completo guarda teu pequeno, olha aí, ó saia, saia saia, todas as correntes, saia saia, põe a mão no coração dele põe a mão, não deixe pra lá não, porque isso aqui é espiritual na vida dele, ó tem algo aqui, tem que sair ó segura aí, põe a batalha, pode usar a arma de vocês, tem algo aí tem algo que precisa sair senhor, não deixa ele correr não pai, toma ele agora saia, tem muito as trevas saia 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 tudo que tiver aí, saia saia da vida dele saia dos pés dele saia dos pés dele agora ainda tá tonta aí, ó põe a mão no coração pai, visita ele aí completa tua obra, toda a tontice agora obra de bruxia tudo que foi feito aí, ó olha aí, ó a gente tem que tá mais ligado que o que é espiritual de migo, ele resiste tá sentindo o que? toda a tontice algo, peso saiu de tudo, viu ó